Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 meme coins que ainda não explodiram e tem o potencial de fazer você ganhar muito dinheiro. Que das coins Shiba, WIFI, PEP e Flock, Bonk tem em comum. Todas essas moedas já explodiram, você já perdeu a oportunidade de comprar elas na baixa. Elas já estouraram, já estão rompendo o topo e você não ficou milionário com elas. Essa é a realidade, por isso que você está aqui assistindo esse vídeo, porque você quer achar outras moedas para conseguir ganhar dinheiro, um dinheiro que você não conseguiu ganhar com elas. Porque se você está comprando essas moedas agora, provavelmente você vai virar liquidez de quem comprou na baixa e vai realizar na sua cabeça. Então, primeiramente, um recado. Esse vídeo aqui não é nenhuma recomendação de compra, até porque dessas 5 moedas eu só tenho uma e eu não vou avisar qual é. Consigo ter meme coins na minha carteira, porque se essa meme coin morrer, eu não vou falir. E eu sei que tem gente, não sei aqui do canal, mas eu sei que tem gente que segue youtubers, que o youtuber falou da cripto, o cara vai lá e bota o FGTS dele na cripto. Não tem nenhuma estratégia, não tem nenhuma responsabilidade com o seu dinheiro. Então, já deixando avisado, esse vídeo aqui não é recomendação e você precisa tomar as suas próprias decisões, senão você vai somente perder dinheiro nesse mercado, que é o mercado mais volátil do planeta. E você vai ver isso nos gráficos que eu vou mostrar. A primeira dessas moedas é a Baby Dogecoin, queridinha do ciclo passado. Já lucrei bastante com a Baby Dogecoin do ciclo passado e eu acho que tem um potencial bem interessante ainda para a Baby Doge nesse ciclo. Dessas moedas meme lá do ciclo passado é uma das que eu mais tenho esperança que vai voltar a subir. Ainda acho sim que a Baby Doge vai listar na Binance, já está listada em quase todas as grandes corretoras, inclusive aqui a Bybit, a BitGat, está na BingX, não, QX, tem várias corretoras grandes aí. Somente falta a Binance e eu acho que a Coinbase também já listou a Baby Doge, se eu não me engano. Mas se não, só vai faltar realmente a Binance e a Coinbase. Baby Doge hoje com market cap de 351 milhões, já é maior do que na época que eu comprei. Quando eu comprei a Baby Doge, ela era bem baratinha, mas ainda assim tem um potencial bem legal ainda na Baby Dogecoin. Segunda moeda, Doge Elon Mars, outra moeda do ciclo passado. Olha a volatilidade disso. Meu filho, se você não tem uma estratégia nesse mercado, provavelmente você vai estar comprando aqui. Nesse momento aqui. E aí a galera vai estar fazendo o que? Realizando em cima de você. Então tem uma estratégia, você precisa disso para conseguir sobreviver. Olha a volatilidade desse mercado, pelo amor de Deus. 185 milhões de market cap nesse momento, já está em várias corretoras também. Então tem liquidez sim para negociar ela. Está na BingX, está na Gate, está na BitGat, está na Maxc, está na Crypto.com. Então é uma moeda que já conquistou o seu espaço, também não está na Binance. Caso ela tenha uma especulação interessante nesse ciclo, também é uma moeda que pode ser listada na Binance e algumas outras corretoras que ainda está faltando também. Uma moeda que tem um potencial ainda para esse ciclo de alta. E agora nós vamos para a primeira memecoin da Solana, que é a Samu. Essa daqui eu acredito realmente que vai fazer bastante dinheiro para quem está investindo nessa moeda. As pessoas estão especulando nas memecoins novas da Solana, mas na minha opinião é questão de tempo para elas encontrarem a Samu e a Samu subir de forma extremamente violenta e superar e muito esse market cap. Acredito sim que a Samu pode chegar no topo histórico dela ali na casa dos 20 centavos que foi anteriormente. Se eu não me engano foi 23 centavos. Exatamente isso na minha opinião tem potencial. Falta ainda listar em várias corretoras, está na OKEx, está na Gate, está na Binance, está na BitGet. Mas tem potencial de listar na Binance sim para esse ciclo, na minha opinião. A Samu é uma moeda que eu acho que tem bastante potencial. Da lista aqui, a que eu menos acho que tem potencial é a Rich Quark. Acho que sim, pode ser uma boa especulação pelo market cap baixo. 49 milhões apenas. Mas é uma memecoin que pode ser sim uma memecoin do ciclo passado e que não volte a subir. Mas ainda assim o risco talvez vale para algumas pessoas porque ainda falta listar em várias corretoras. Está em menos corretoras do que as outras e tem um market cap baixo. Então pode valer sim a especulação na Rich Quark. Mais uma memecoin de cachorro aqui na lista que Chu Inu também foi uma sensação do ciclo passado. Subiu bastante e derreteu absurdamente no bear market. ainda está muito longe do seu topo histórico. 96% de queda do seu topo histórico foi em 2021, exatamente no ciclo de alta passado. Dessas memecoins da lista é que tem o menor market cap. 39 milhões apenas. E está listado aqui em algumas corretoras já. MEXC, OKEX, Gate.io, CoinEx. Então tem potencial ainda de listar em outras corretoras. Caso lógico, as pessoas olhem novamente para a Kishu Inu, que também é uma memecoin. lá do ciclo passado. Eu acho que ela tem mais potencial que a Rich Quark ainda, porque as memecoins de cachorro seguem subindo nesse ciclo. Todas essas moedas você encontra na BingEx. É a corretora que eu utilizo para negociar altcoins, principalmente essas altcoins mais novas, altcoins pequenas. Porque conforme você pode ver, nenhuma dessas moedas tem na Binance. A Binance demora muito para listar. É a maior corretora do mundo. Então é normal que isso aconteça. E elas chegam primeiro nessa corretora aqui, a BingEx. Então vou deixar aí no comentário fixado para você abrir a sua conta gratuitamente. E caso, novamente falando, você entenda os riscos de negociar as memecoins, não fazer loucuras com seu dinheiro, você pode sim especular em alguma dessas moedas. Eu já fiz um vídeo mostrando como que você localiza moedas, não somente meme, mas moedas que podem ter sim fundamentos, que são baratas e que tem o potencial de subir aí 100 vezes. Eu vou deixar aí na tela final para você assistir, para você que quer ganhar bastante dinheiro nesse ciclo de alta.